Caramelo, olha pra cá, cadê o profissionalismo, rapaz? Hoje nós vamos fazer o comercial da coceira de novo, porque é o único que nós sabemos fazer que presta. Aí, Caramelo, o que vai ser? Eu vou dizer que tu tá com uma coceira, uma pira grande, aí tu vai começar a se coçar. Aí eu vou passar o remédio de tu e tu vai ficar bom de uma hora pra outra. Meu povo! Gente, Caramelo tá numa coceira grande, coçando o rabo dele, coçando as pernas dele. É uma coceira aqui, coceira acolá, coceira em todo lugar, mas eu, que sou uma pessoa exemplar, uma mãe exemplar, comprei esse remédio aqui que eu vou passar nele agora. Vai ser só uma butucadinha, vai acabar toda essa coceira nas partes íntimas, olha aí. Um balabalabalabá, é o remédio, é bom, é porque tem que falar essas palavras mágicas. Olha, acabou a coceira. Acabou a coceira. Por quê? Porque Caramelo já está curado, nada nele coça mais. Agora ele só vai repousar e descansar. Se você também quer comprar essa pomada, nós estamos fazendo uma promoção maravilhosa, quase dada. Hoje você leva ela apenas por 849,55 centavos. Se você quiser, manda mensagem aí.